A gente vem e separa, a gente separa e volta Eu levo papo na cara, eu minha mãe ela chora Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ela nem beira Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu a penso, ela perdoo, eu vou perdido Todo mundo, essa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela perdoo, eu vou pegar Todo mundo, essa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo